Quem gosta de química, quem pretende trabalhar em indústria, quem quer fazer pesquisa ou quem quer dar aula de química, eu acho que tem tudo a ver com os cursos que a gente faz. No curso integral, a gente pode formar professores de química, bachareis em química e bachareis em química tecnológica. Então, desde dar aula até trabalhar na indústria, fazer pesquisa de ponta no Instituto de Química, esses alunos de graduação também interagem com pesquisa desde cedo. E no curso do noturno, a gente forma bachareis em química tecnológica, em que o foco é trabalhar na indústria mesmo. É bom dizer que todo mundo que termina um curso de graduação em química pode dar aula no ensino superior de química e depois também pode fazer pós-graduação em química. Então, é bem interessante poder fazer os nossos cursos, porque a gente tem uma quantidade de aulas práticas muito grande, projetos de pesquisa que integram o curso como disciplinas de graduação. Para o bacharelado tecnológico tem o estágio obrigatório e a gente tem estudantes do Instituto de Química em muitas indústrias de muito gabarito de toda a região de Campinas. E os professores em formação fazem estágios também em escolas públicas, escolas particulares e outros espaços educativos. Então, para quem gosta de química e para quem vai aprender a gostar mais ainda de química, o nosso curso é a melhor opção para ser feito. Legenda Adriana Zanotto